Top Dicas Pesca Dinâmica Oferecimento Pesca Dinâmica Cursos de Pesca Então pessoal, como vocês viram o Anderson pegou mais uma carpa aí e pra vocês que tem vontade de vir pescar essas carpas aqui, tem dificuldade já veio e não pegou nós estamos lançando agora o curso de pesca agora de carpa cabeçuda e o Anderson e o Reynolds nós vamos estar dando várias dicas pra vocês, pra que vocês possam vir aqui no pesqueiro e também pegar essas carpas aqui carpas até maiores que vocês viram nos programas anteriores aí de onde está ensinando a preparar a massa preparar um material adequado pra pesca dessas carpas que é uma pesca muito técnica então pra quem tem dificuldade, nós vamos estar dando todas essas dicas nesse curso, não é mesmo Anderson? É isso mesmo, o pessoal chega até comentar, ah o pesqueiro não solta peixe, a massa não é boa não é isso não, é só um pouquinho de técnica como o Thiago disse tudo isso vocês vão aprender no nosso curso